A dona de uma papelaria em Santa Maria da Feira evitou um assalto ao conseguir agredir o ladrão. O caso está a ser investigado pela polícia judiciária. Eram 18h30 de terça-feira. Um homem com uma máscara passa montanhas e uma arma de fogo. Entrou nesta papelaria na rua José António Paiva, em Rua Maris, Santa Maria da Feira. Ameaçou a proprietária e exigiu o dinheiro. Mas a mulher não atendeu ao seu pedido. O assaltante dirigiu-se então à máquina fotocopiadora, julgando que, responsável pelo estabelecimento comercial, guardava aí o dinheiro. Nesse momento, a proprietária pegou numa régua de madeira, vulgarmente conhecida como metro, que serve para medir tecidos, e atingiu o assaltante nas costas. A pancada da violência foi tal que o pau se partiu em dois. O ladrão pegou então em alguns jornais e arremessou-os em direção à proprietária. Nesse momento, a mulher começou a gritar por socorro e o assaltante fugiu sem ter conseguido roubar dinheiro. A Guarda Nacional Republicana foi chamada, mas acabou por entregar o caso à Polícia Judiciária do Porto. A Record TV não conseguiu qualquer entrevista com a dona do espaço.